A segunda dimensão deste Orçamento de Estado é, naturalmente, a dimensão da recuperação económica e social. Esta dimensão assume particular importância porque a crise económica e social é a consequência da crise pandémica. Ainda não sabemos toda a extensão da crise pandémica e, por isso, não conseguimos antecipar toda a extensão da crise económica e social. Antecipamos, porém, que seja uma crise severa. Nós, aliás, este ano, todos os países, Portugal não podia ser exceção, batem os recordes daquilo que é a distribuição de riqueza. Nós temos projetado que em 2020, fruto da pandemia, tínhamos uma queda do produto cerca de 8,5%. É uma queda sem precedentes que nos convoca a ter iniciativas muito inérgicas para poder recuperar desta dimensão de destruição de riqueza. apesar de tudo, temos tido a capacidade de manter o emprego com as medidas que temos feito de apoio, seja do layout simplificado, seja a retoma da atividade, que apesar de esta queda de 8,5% do produto, temos tido a capacidade, apesar de tudo, dos níveis de desemprego não terem disparado para níveis que se anteviam bastante severos, que apesar de tudo têm um crescimento que é preocupante, mas que é um crescimento para cerca de 8,7%, que é aquilo que estamos a projetar este ano. E por isso temos que continuar a ter a capacidade de preservar postos de trabalho e preservar as nossas empresas numa altura em que as cadeias normais de abastecimento estão quebradas, numa altura em que há grandes restrições à atividade económica e que por isso as empresas têm menos capacidade de poder manter os seus postos de trabalho e têm menos capacidade ou têm capacidade restrita de poder criar riqueza e de criar valor. Por isso é absolutamente fundamental que nós tenhamos a consciência que esta crise de saúde pública é uma crise que passará e é uma crise que depois, que quando passar a parte da componente de saúde pública, a recuperação económica será rápida como se antevê. Mas ela será tanto mais rápida quanto tivermos a capacidade de manter a nossa capacidade produtiva, de mantermos as nossas empresas e de mantermos os nossos postos de trabalho. Quanto mais empresas fecharem, quanto menos trabalhadores tivermos, mais difícil será a nossa recuperação. É por isso que durante todo este período, e é isso que o Orçamento de Estado para 2021 também prevê, tal e em linha com aquilo que fizemos no Orçamento de Suplementar, todos os instrumentos de apoio à manutenção do emprego, apoiando por isso as nossas empresas nesse mesmo desidrato. Isso é absolutamente fundamental, como dizia, para que uma vez ultrapassada a crise de saúde pública, tenhamos a capacidade de recuperar e de recuperar mais rapidamente.